Salve, salve aí família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Resenha Alve Verde Já quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, certo? Se inscreve aí, dá essa moral para a gente, vamos rumo aí aos 3 mil inscritos, tá? Quero agradecer, agradecer a todos aí que estão chegando, os novos inscritos Pô, legal demais, né? Tem rival aí se inscrevendo no canal É o que eu sempre falo, é só chegar no respeito que aqui a gente sempre trata no respeito, beleza? Certo família? Bom, hoje eu vim aí analisar um pouco mais friamente o jogo de ontem Palmeiras 1, Flamengo 1, sub-20 do Flamengo 1, melhor dizendo E a coletiva do Vanderlei gente, meu Deus do céu, que coletiva que foi essa? Mais uma, né? Eu falo que eu vou assistir de teimoso porque é sempre a mesma história É sempre a mesma coisa, já comenta aí embaixo aí o que você achou da coletiva se você assistiu Tá? E do jogo também, gente, é mais do mesmo sempre 1x1, Palmeiras e Flamengo com sub-20, não dá, né? A gente acredita, a gente tenta acreditar quando vê a escalação Um 4x4-2 ali, losango, como o Vanderlei gosta de jogar Mas o time não joga, né gente? O time não engrena No campo a gente não vê isso, a gente só vê no papel ali Só vê no papel É o Gabriel Verão perdido É o Lucas Lima jogado na ponta direita É o Gabriel Menino Ontem também perdido Não, o Patrick de Paula que já acha que ele tá É... craque Dá uma segurada, gente, dá uma segurada Certo? O primeiro tempo aí Não tão bom do Palmeiras Achei até que o Flamengo foi melhor, tá? Teve mais chances, causou perigo pro Everton Palmeiras ali, um perigo de gol realmente Foi um chute do Zé Rafael aos 40 do primeiro tempo Tá? Porque o jogo do Palmeiras é isso O jogo do Palmeiras é isso Não chuta no gol É... não trabalha jogadas Não cria Tá? Então o primeiro chute ali de perigo mesmo Foi aos 40 do primeiro tempo Creio eu Tá? E aí Não teve muita... muito mais coisa Muita... muita coisa no primeiro tempo E aí o time vai Pro segundo tempo A gente viu ali Não sei se vocês viram uma... A... Uma entrevista que o Felipe Melo deu ali no intervalo, né? Falou, ah... isso daí abala Né? Com tudo que aconteceu O Flamengo vai jogar, não vai jogar A gente entra em campo e fica esperando o adversário Ô Felipe, desculpa, né mano? Desculpa, eu já vou falar de você mais pra frente também Mas cara Eu cansei de ficar esperando o adversário Dentro do campo E a minha motivação só aumentou A minha concentração só aumentou, cara Entendeu? Vocês são profissionais Eu não sei qual é a preparação de vocês Se é diferente Se é muito mais diferente, né? Mas eu acho que vontade A vontade tem que ser igual, né? Tanto a nossa É... eu não fui profissional Tá? Eu não fui profissional Mas... A vontade pelo menos tem que ser igual, né? Não pode... não pode ter diferença de vontade Igualou a vontade dos garotos do Flamengo E o Flamengo até foi... eu achei que foi superior no primeiro tempo Né? O Palmeiras vem pra um segundo tempo ali É... onde entraram Eu até anotei aqui, ó Entrou o Rony Né? O Rony não, minto Entrou o Willian E o Rafael Veiga O Willian tá mal Rafael Veiga também Gente... não dá, né? Não engrena, não vai É uma equipe que não vai Agora o porquê? Não sei Certo? E aí o Palmeiras tava tentando Algumas jogadas O Flamengo ainda chegando Algumas escapadas Jogo muito travado, né? Jogo muito travado ali É... eu achei que o Flamengo dominou o meio de campo Porrascaita botou a bola debaixo do braço E aí o que eu falo? Tem sim meia Tá? Que ainda... Que ainda toma conta do jogo Mas não é brasileiro Esqueçam Futebol brasileiro está pras moscas Futebol brasileiro não tem mais meia Porrascaita ontem acabou com o jogo Tá? E é isso que eu falo É isso que eu peço pra jogadores do Palmeiras Jogador do Palmeiras tem que ter essa atitude Dá a bola debaixo do braço e fala Dá aqui, é minha Mas não Larga uma bola com o Gabriel Verão Larga uma bola com o Gabriel Menino Larga a bola com o Patrick de Paula Pra eles resolverem alguma coisa Patrick de Paula iniciando jogada Não vai resolver nada, gente Vocês viram? No lance ali do gol Já vou até ir pro lance do gol Já porque também não acontece nada Ele chutou pro chutar Porque a bola ia pra fora Mas chutou Tem que chutar Tem que arriscar Aonde que ele estava? Próximo ali do gol Próximo da área A bola desviou Matou o goleiro do Flamengo Achamos um gol Né? E aí O Vanderlei Eu não sei se foi depois do gol ou antes Fez até mais duas substituições Né? O Bruno Henrique Que ele acha que vai mudar algum jogo Ele coloca o Bruno Henrique E colocou o Rony Né? O Rony Até entrou bem ontem Mas Tá a 5 metros de distância do cara Consegue chutar no cara Né, Rony? Então Fica difícil Fica difícil Tentar falar alguma coisa de você O Bruno Henrique Pra tentar mudar jogo Não vai Entendeu? O Bruno Henrique não vai Se esperar o Bruno Henrique mudar algum jogo Meu Deus Até piora o jogo Né? Até piora Se é possível falar isso De um jogo do Palmeiras Tá, gente? E aí, mano O Palmeiras fez 4 substituições No jogo O Flamengo logo em seguida Na saída lá Foi pro ataque Conseguiu o gol Criou o gol Tá? Muitos falaram Ah, o Flamengo achou o gol Não, o Flamengo criou Arrasca aí Tá ali uma escapada Pela Pelo lado direito Tá? Chutou forte Cruzado pra área E aí, meu amigo Felipe Mello Agora chegou sua hora, irmão Eu critiquei o Luan Tá? Eu critiquei o Luan Por tentar adivinhar O que o jogador vai fazer Adivinhar a jogada Dar golpe de vista Zagueiro não pode, irmão Zagueiro não pode fazer isso, não Entendeu? Você falhou O gol do Flamengo Põe na sua conta Certo? E aí, depois Sobre a coletiva do Vanderlei Eu vou falar sobre Essa passação de pano Aí pro Felipe Mello Que ele disse Tá? E aí, a bola achou O Pedro ali Ele foi Fez o gol, né? O Everton Deu um passo pra trás Ao invés de dar um passo Pra frente Pra tentar também Antecipar a jogada Ô Felipe Então, Felipe Mello Esse gol Põe na sua conta Tá? O Flamengo empatou Aí o jogo ficou no desespero Né, gente? Aí você pensa Pô, o Vanderlei Vai mexer Tem a última alteração Tem o Wesley no banco Tem o Scarpa Põe os caras E aí não Ele morreu Com quatro substituições Tá? Ele não fez a quinta Agora, por quê? Eu acho, torcedor Que ele tava esperando Fazer o segundo gol Pra poder colocar um zagueiro O que vocês acham aí? Pra retrancar o time E aí o jogo terminou, né, mano? O jogo terminou Como nada demais acontece O jogo terminou desse jeito aí O goleiro do Flamengo Até fez uma defesa ali Na cabeça do Luiz Adriano Mas é pouco, né, gente? É pouco O Palmeiras Cruzando muitas bolas na área Não dá Não dá É muito pouco pra um Palmeiras Tá? Então eu já vou ir pra coletiva Do Vanderlei Né? Que eu Que foi outra coletiva De passa-pano Porque ninguém pergunta Por que que ele só fez Quatro substituições Se ele tinha cinco E ele mesmo falou Que ia utilizar Cinco substituições Nos jogos Então foi uma coletiva De passa-pano Tá? Outra vez É... Porque ele só fez Quatro substituições Então, cara, eu não consigo entender Né? Eu não consigo entender Essas coletivas de passa-pano Aí o que que ele falou mais? Né? Eu senti uma coletiva Meio pra baixo O Vanderlei meio triste Pra baixo Cara Tá na cara Que ele tá sendo, né? É a blindagem ali Entendeu? É a blindagem O Vanderlei É a blindagem Pra diretoria Né? Ele tá tentando Passar pano Tá tentando segurar ali Mas não dá, mano Passar pano Pra esses jogadores Aí não dá Ele falou assim, ó É... A coletiva dele Ah, esse negócio de vai jogar Não vai Flamengo vem Não vem Né? A gente já sabia que isso daí Ia ser um dos motivos Da coletiva Um dos assuntos da coletiva Tá? Falou, falou e não falou nada O problema foi ter tomado o gol Logo após Né? O gol de empate A gente tinha A gente tinha A gente tinha A gente tinha Você tem que fazer Você que treina o time, Vanderlei É você que tem que Né? Sei lá Dar um ânimo pra esses caras aí Aliás Né? Também não vou passar pano Pra esses caras não Né? Eles também Tem que ter postura De jogar no Palmeiras Certo? Mas Vanderlei Você é o comandante, mano Entendeu? Você é o comandante Desses caras aí Desses perebas aí, mano Aí ele passou pano Pro Felipe Melo No gol Ah, uma bola cruzada De forte É difícil Tanto pra zagueiro Quanto pra goleiro Que, mano Eu espero que ali dentro Você tenha comido O rabo deles, mano Vocês tem que atacar a bola Zagueiro não pode, mano Zagueiro não pode Dar golpe de vista E tentar adivinhar Onde que a bola vai Eu espero que ali Internamente você tenha Chegado firme nos caras, viu? Porque Gritar com o Patrick de Paula Com os meninos lá É fácil Eu quero ver Você pegar o Felipe Melo Quero ver você chegar na ideia Com o Felipe Melo Entendeu? Então Passou pano de novo Tá? Passou pano de novo Não concordo Não concordo É... E aí de novo eu falo Ninguém perguntou Sobre as quatro substituições Ninguém perguntou Ninguém Por que que... Ô Vanderlei Por que que você só fez Quatro substituições? Por que que você ficou com o Wesley no banco Escarpa no banco Você tava esperando o Palmeiras fazer 2x1 E você colocar um zagueiro? Aí ele falou do Rony, gente Ele falou que o Rony entrou melhor E está se adaptando Quantas partidas com a de ontem? Vinte partidas? Vocês viram o Soares que entrou ontem no Atlético de Madrid? Dois gols e uma assistência Claro que não dá pra comparar, né? Mas é só pra vocês terem uma noção Esse negócio de adaptar, de adaptar, de adaptar É só aqui no futebol brasileiro, viu? É só pra esses jogadores Que são... Que tem gente que passa pano pra eles Isso daí é papinho De quem passa pano pra jogador, tá? E o Rony tá se adaptando Meu Deus Aí ele falou que os jogadores têm se empenhado Que empenho que você viu, torcedor? Que empenho que você tá vendo em 2020? Comenta aí embaixo, mano Comenta aí embaixo Eu vou ficando por aqui, mano Coletiva desastrosa Mais uma Tanto que tem mais dislike do que like, né? Então é desastrosa, gente Desastrosa Eu não sei o que vai acontecer essa semana aí Provavelmente vai ganhar fácil lá do Bolívar E vai maquiar outra vez Essa... Essa invencibilidade ilusória Estamos em quarto, né? No brasileiro Mas é ilusório Logo, logo o tombo veio E vai ser um vexame Gente, vou ficando por aqui, certo? Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreva aí, certo? Compartilha o nosso canal Pra chegar pra mais palmeirentes Tamo junto Uma boa semana